Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a TV Rio por estar nos dando essa oportunidade de levar a informação à população, porque é muito importante realmente as pessoas saberem, porque ver a FAG, a FAG, o que é isso? A FAG é uma associação Família Azul, é um local onde a gente atende crianças com autismo, TDAH, TOD, dislexia e outros distúrbios. E quais são os tipos de tratamento que acontecem aqui na FAG? Os tratamentos que seriam disponibilizados a essas crianças com esses déficits, com esses distúrbios, seria uma equipe multidisciplinar, que no caso para o tratamento cotidiano, que é diário, precisaria de uma psicóloga, de uma fonodióloga, de um terapeuta, de uma psicopedagoga, uma neuropediatra. Seria o dia a dia, porque é um tratamento diário, semanal e a neuropediatra, no caso, seria mensal. E todos esses tratamentos acontecem hoje em dia aqui na FAG de Alto Gás? Nós demos início aos atendimentos já com a psicóloga e com as terapias abas. Então, assim, ainda existe essa falta de profissionais aqui na FAG, né? Nós ainda estamos com essa parte em falta, que por um lado seria por falta mesmo da gente conseguir esses profissionais que não são fáceis. E, por outro lado, vem a nossa questão financeira, que hoje a FAG não tem esse recurso para desembolsar esse valor desses profissionais todo mês. Então, hoje, nós temos o atendimento, como eu disse, da psicóloga e da terapia aba. E faltam os demais profissionais ainda. Bom, Silvio, a gente sabe que toda associação pode contar aí com convênios, né? Tanto com rede pública, estadual, prefeitura. Como que está essa situação aqui da FAG do município de Alto Gás? A FAG, ela tem uma parceria com a prefeitura, né? Nós fechamos uma parceria com a prefeitura que nos dá esse suporte. É onde a verba que é repassada a gente consegue pagar à psicóloga, né? Então, assim, é um valor bem pouco, em vista do custo que a gente tem, que a gente teria que ter, né? No caso, se tivéssemos com todos os profissionais. E temos também a ajuda dos pais, né? Que estão fazendo o carnê de mensalidade, que eles nos ajudam. E hoje a gente já tem algumas pessoas do comércio como apoiadores. Mas, assim, é uma quantidade muito pequena ainda, talvez por falta de conhecer, de entender um pouco mais da FAG. Mas nós temos essas parcerias. E sábado agora também nós vamos estar fechando uma outra parceria, que é com a Associação de Mulheres de Mato Grosso. Que elas vão estar presentes à diretoria aqui. Onde eles vão trabalhar, nós vamos trabalhar com o apoio à família. Porque a associação, além do tratamento com as crianças, nós também damos o suporte para as mães. Porque as mães precisam desse apoio, elas precisam entender do problema da criança. Elas precisam estar preparadas psicologicamente também. Boa Silvia, e o Estado? Como que fica uma possível parceria com o Estado de Mato Grosso? Eu até fui atrás já várias vezes na Assembleia em Cuiabá. Já fui em alguns outros departamentos em relação ao Estado. Porém, a gente, a associação, ela ainda não consegue esse repasse, né, estadual. Por quê? Por causa do tempo. Existe um tempo em que o Estado exige que o Instituto tenha. E hoje a associação, ela ainda não tem esse tempo, que seria um prazo de dois anos. A associação vai fazer um ano. Então, nós não conseguimos essa verba, esse repasse diretamente para a associação devido a esse tempo. A gente sabe que, a gente, todo mundo que acompanha aqui essa matéria nesse exato momento, pode contribuir com uma FAG através de parcerias também, né? Como que funciona aquela pessoa que estiver nos assistindo, produtores rurais, comerciantes aqui da cidade de Alto Grosso, que queira fechar essa parceria? Quais são os trâmites? Nós estamos em busca de apoiadores, parceiro, nós até costumamos chamar também de seja um patrocinador de uma criança, né, de um tratamento de uma criança. Então, assim, trabalhamos por meio de apoiadores, né, seja pessoa física ou jurídica que queira nos ajudar mensalmente, porque é um valor que nós precisamos mensal para que nós possamos fazer um compromisso com um profissional ou dois profissionais conforme as entradas que nós conseguimos. Então, assim, essa parceria, ela é feita com, nós temos uma ficha de apoiadores, onde é preenchido, vai colocar os dados da empresa, nós vamos colocar as datas de vencimentos, e também nós oferecemos toda a documentação que o produtor ou a empresa precisar, né, para poder fazer dedução no imposto de renda ou até mesmo fechar o seu financeiro contábil mensal. Agora, Silvia, é sempre importante lembrar também a população que está nos acompanhando que a associação pode estar de portas abertas também para aqueles que queiram conhecer um pouco mais, vir até aqui e conhecer esse trabalho. A associação, ela está de portas abertas, né, para todo município, para toda família que quiser conhecer, para toda empresa, todo órgão municipal que queira vir conhecer o nosso estabelecimento, conhecer os profissionais. A associação, ela está de portas abertas para estar explicando melhor, né, mostrando o projeto, qual que é o projeto que nós temos para trabalhar com as crianças, com a família. Então, assim, nós convidamos, deixamos de portas abertas para quem quiser vir conhecer, nós estamos aqui para receber de segunda a sexta, a partir das sete e meia até as três e meia.